A BATIDA DA MÚSICA Olá pra todos! Nesse vídeo a gente fala sobre a batida da música. Na introdução, onde a gente toca o acorde de Lá, a gente faz a batida pra baixo. A gente vai fazer isso quatro vezes. Em quase toda a música a gente vai usar essa sequência aqui, que é pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo. Faz isso aqui. A gente vai fazer essa batida acelerada. Bom, a gente tem duas variações dessa música. A primeira é antes do refrão, em que a gente toca o acorde de Mi. Nessa hora a gente vai fazer batidas pra cima e pra baixo. A segunda variação acontece antes do solo. Nessa hora a gente vai precisar tocar os acordes um pouco mais rápido. Então, por consequência, a batida também fica um pouco mais curta. Bom pessoal, é isso. Obrigado por assistirem. Bons treinos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.